Olá, meus amigos, sou o professor Bruno Médio, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Correlato. Estamos juntos mais uma vez. Para mim é uma satisfação muito grande aqui, você, meu aluno aí da UAB. Eu vim dar uma série de dicas para vocês, bem pontuais, específicas para a sua prova. Beleza? O que mais vem cobrando e tal? Então a gente dá uma passeada no Código Penal, nos crimes que têm mais incidência na sua prova. Fechou vai na tela. Bom, peculato, né? Peculato inaugura os crimes contra a administração pública praticado pelo Intraneus. E que diabo é Intraneus? Não sabe não? Intraneus é o que está dentro da administração pública. Portanto, ele é o funcionário público. Legal? Então somente o funcionário público vai poder praticar o crime de peculato. E o particular, professor, também pode. Lógico que ele pode. Aí aqui você aplica o artigo 29 combinado com o artigo 30 do Código Penal, que são as circunstâncias incomunicáveis. Aqui, por causa da teoria monista, unitária ou igualitária. Vem comigo, doutor. Artigo 29, todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a ex-combinada, na medida de sua culpabilidade. Teoria monista, unitária ou igualitária. Legal. E o artigo 30? Combina com o artigo 30. O artigo 30, circunstâncias incomunicáveis, circunstâncias das condições de caráter pessoal, não se comunicam. Ponto. Ponto não, vírgula. Salvo quando elementares do crime. Então é elemento do crime. Ser funcionário público é um elemento do crime. Apropriar-se o funcionário público, de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, tem que ter a posse azul do cargo ou desviado em proveito próprio ou alheio. Quer dizer, então, que essa qualificador, essa questão pessoal, ser funcionário público comunica-se com o particular, desde que ele saiba que o cara é funcionário público. Se meu irmão, delegado de polícia aqui em Brasília, delegado adjunto lá na P11, no Nucam Bandeirante, chega pra mim e fala assim, Bruno, vamos levar lá uns computadores, notebook, tu vende pros teus clientes aí. Beleza, só tem um cliente de gente boa, advogado criminalista, tu sabe o naipe. Aí, eu vou lá, pego os computadores e vendo para os meus clientes. Beleza, meu irmão, acabou. Peculato pra mim e pra ele. E eu não sou funcionário público. Fechou? Vem pra tela. Doutor, o peculato, primeira parte aqui, é o peculato apropriação. É imprescindível que ele tenha o quê do bem, ó? A posse e razão do cargo. Se ele não tem a posse, responde pelo parágrafo primeiro. Aplique-se a mesma ou apenas funcionário, embora não tenha a posse do dinheiro, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio alheio, valendo-se da facilidade que ele proporciona a qualidade de funcionário. O que quer dizer isso? Vem comigo, doutor? É o seguinte, meu irmão. Se meu irmão, delegado adjunto da P11, aqui em Brasília, lá no Nucam Bandeirante, que é uma cidade satélite, aqui de Brasília, ele entra no TJ e sem se valer de qualquer proveito e razão da função, subtraia um computador, notebook. É furto, meu irmão. Não é peculato, porque ele não está se valendo da facilidade que ele proporciona a qualidade de ser funcionário. Volto pra tela. Aqui, doutor, reclusão de 2 a 12 anos. Não cabe suspensão condicional do processo. Antigamente a pena era mínima, um ano teve alteração. Mas vai caber em tese aí suspensão condicional da pena. Beleza? Bom, cuidado. Aqui ainda no artigo 312, o desvio, o desvio, tá? O desviado, o peculato do desvio, prescinde, prescinde de vantagem. Então ele não precisa ter vantagem, mas tem que causar prejuízo à administração pública. Então aquele funcionário público que pega, vem comigo, passa o dinheiro pela sessão dele, ele pega e investe na repartição, pode responder pro peculato desvio. Legal? Essa foi mais uma dica pra você. Fiquem com Deus e estude, meu irmão. Não perca tempo. Valeu.